Eu vou sair todos os dois Mas basta ver que eles estão com a cima de saída Bota, 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 bota pra cá, bota pra mim Corta, corta aqui, corta aqui, corta essa, eu na direita Vou ensinar a como lavar os cachorros, certo? Primeiramente, você pega o cachorro, sabe? Aí dá um sabãozinho Deve o sabão nele Tem cuidado pra não bater no olho, certo? Ensina o sabão Ensina o sabão Lá está o bingolinho dele, bingolinho, bingolinho, bingolinho Ele gosta Ele é assim, mas ele gosta Agora o loiro gostou como é que toma banho Fá, fá, fá Já já o menininho é mamãe Rico, rico Nós tiramos a água dele Ele gosta Ele gosta, ele gosta da água Está no vídeo dele Não, será que ele ainda tem no vídeo dele? Esse está limpinho, limpinho, limpinho Ele gosta Agora ainda Vamos pegar uma cara e nós Aqui Ele guarda a água Agua E essa espalha, ele guarda a água Agora É só Esperar Ficadinho Passa que a rua Não, não, fica, põe logo ele Não É o que está bom de chocre Esse aí, o que está bom de chocre Agora É o grandão Agora É o grandão O grandão se lava Vem, pingo O outro fugiu O outro ia para fechar Vai dar uma calibragem nele Acender Acendinho Deixando todo molhadinho E isso aí O Lolo está tomando banho Lolo Rico está tomando banho Está aí O outro ia para fechar É o grandeão O outro ia para fechar Não, não, não O outro ia para fechar E isso aí É o grandeão Obrigado. 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 Filho, cadê o menino de mamãe? Vem, amigo. Vem, amigo. Eu tô chamando o outro pra ir pra rua. Só tô e só se pode ver se vai pra rua também. É, o outro é pra deixar. Passa bastante baixo com a barriga dele. Ele encosta mais. Calma lá. Calma. Calma. Calma, menino. Calma. Cadê o menino de mamãe? Cadê o menino de mamãe? Ei. Quer café? Calma. 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 Não de tanto água não, porque aí ele seco mesmo. hin. Não tô com água maião. Ele seco mesmo. E só botar o sabão agora. Não deixa a espuma, não é só a espuma fugir não, a espuma que sai e sai o negócio É sabão de enxofa, a espuma é sabão de enxofa, a espuma é sabão toda na oreia dela também bota o sabão Eu tenho que comprar toda a gente, eu tenho que comprar esse sabão agora Devagar, já batendo dois deles É na oreia, filho, não é no pescoço não Pega uma oreia assim Vamos só deixar aí agora E aí E aí E aí E aí E aí